10, 10, 10, 10 Meu federal é Silvio Costa Filho 10, 10, 10, 10 É Silvio Costa Filho 10, 10, 10, 10 Meu federal é Silvio Ele é comprometido Com Pernambuco pra mudar Meu federal é Silvio É o novo que vai chegar 10, 10, 10, 10 É Silvio Costa Filho 10, 10, 10, 10 Meu federal é Silvio Ele é comprometido Com Pernambuco pra mudar Meu federal é Silvio É o novo que vai chegar 10, 10, 10, 10 É Silvio Costa Filho 10, 10, 10, 10 Meu federal é Silvio Ele é comprometido Com Pernambuco pra mudar Meu federal é Silvio É o novo que vai chegar 10, 10